A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 21 a 25 Naquele tempo Jesus disse à multidão Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo que está em segredo deverá ser descoberto Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus dizia ainda, preste atenção no que ouvis Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos E vos será dado ainda mais E a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais Do que não tem, será tirado até mesmo aquilo que tem Palavras fortes e provocantes de nosso Senhor Ele parte de coisas aparentemente óbvias Uma lâmpada é colocada num lugar que sirva para alimentar com a luz as pessoas Para iluminar o ambiente Ninguém coloca num lugar escondido É mais do que claro isso aqui Mas nosso Senhor estava falando de outra luz Ele estava falando das coisas que precisam ficar manifestas E depois ele passa a apertar de uma forma muito séria e muito importante Com a medida que nós medirmos os outros, seramos medidos Aquilo que nós fizermos No julgamento, na condenação ou na valorização das outras pessoas Isso tudo virá atônima E por isso cada um de nós tem a responsabilidade de dar Para o reino de Deus o melhor de nós mesmos De nossa inteligência, de nossa dedicação Da abertura de nossa alma Não perder tempo Acolher imediatamente a palavra do Senhor Sair de nós mesmos para os atos de amor e de serviço às outras pessoas Sejam quais forem estas pessoas O desafio é esta abertura completa de nossa alma Deus nos conceda esta graça É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL